Oi, gente! Tudo bem? Eu sou a Bruna, masoterapeuta aqui da Queroquiro, das unidades paulista Morumbi e Moema. Hoje eu tô aqui com o Breno. Breno, se apresenta. Conta um pouquinho do seu caso, do que você está sentindo, se você tem dor em algum lugar, como é sua rotina. Bom, meu nome é Breno, tenho 22 anos, eu sou estagiário de fisioterapia, eu trabalho numa clínica de segunda a sexta. E eu tenho muitas dores na lombar, tanto que eu fico de pé, tipo, o dia todo, e também quando eu sento, minha postura não é nada perfeita. E também, minha rotina, tipo, eu jogo bola também de fim de semana, então, jogo bola, tipo, de manhã e também de tarde, então também é bem puxado. Então eu sinto muita dor na parte inferior também do corpo. Mas fora isso, eu tô tranquilo. Então tá bom. Então é isso, vamos pra massagem. Dia das Mães tá chegando. E você, já pensou que dá de presente pra sua mãe? Um par de meias? Que meia e o quê? Mês de maio é mês das mães aqui na Quero Quiro. Estamos disponibilizando vouchers pra você dar uma sessão de quirofraxia pra sua mãe de presente. Isso é um presentão. E ela fechando qualquer plano, acima de 10 sessões, ela ganha na hora um wave cervical ou um wave lombar pra ela continuar os cuidados em casa. Link na descrição pra você poder dar esse presentão pra sua mamãe. Ela vai ficar muito feliz. Licença, tá? Se você se sentir desconfortável, sentir dor em algum lugar, sentir que tá forte ou fraco, é só você me avisar, tá bom? Tá bom. Tchau. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.